A Associação de Pessoas com Deficiência realiza a audiência pública na Câmara Municipal de Araguaína. E claro, nossa equipe de reportagem acompanhou mais uma vez a ação dos vereadores e também agora acompanhando essa audiência pública. A Associação das Pessoas com Deficiência de Araguaína, a ADA, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, realizou na tarde da última segunda-feira, dia 18, na Câmara Municipal de Araguaína, uma audiência pública em alusão à Semana Municipal da Conscientização dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ao dia 21 de setembro, o Dia Municipal da Acessibilidade. A reunião teve como objetivo debater sobre a inclusão, acessibilidade e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. O vereador Geraldo Silva, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, falou sobre a importância desta audiência. O Parlamento Municipal, eu na condição de presidente da Comissão dos Direitos Humanos, junto com a Associação, com o Conselho da Pessoa Deficiente, estamos encampando essa luta aqui no Parlamento Municipal, hoje na realização desta audiência pública, com várias entidades, com vários parceiros importantes, para que nós possamos fazer uma discussão que venha melhorar essa questão da acessibilidade, a questão também das novas construções, até mesmo dos prédios públicos, ser realmente com adaptação, com acessibilidade para todas as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência em Araguaína, que tenham seus direitos garantidos, como prevê a Constituição Federal. As grandes construções, as grandes obras que estão sendo feitas em Araguaína, que seja realmente já com essas adaptações que venham a contemplar todas as pessoas que precisam dessa acessibilidade. Então, a própria, hoje, a principal avenida de Araguaína, que é a Colônia do João Lima, em muitas lojas não tem, hoje, acessibilidade. Então, essa conscientização é uma forma de que possa chamar a atenção da população, da sociedade, junto com todos os órgãos que estão aqui, para realmente nós termos uma sociedade, uma cidade adaptada, que tenha a possibilidade de atender todas as pessoas que precisam de acessibilidade da nossa cidade. A Defensoria Pública, a Prefeitura de Araguaína, presentes na Câmara Municipal, ouvindo uma causa em audiência que é tão importante, é o alinhamento dos três poderes, pensando na acessibilidade. É muito importante a gente tratar daquilo que algumas pessoas têm dificuldade, A Araguaína já tem se preocupado e já vem se preocupando desde a gestão do prefeito Wagner, melhorando a acessibilidade nas calçadas, travessias de rua. Ainda temos muita coisa para ser feita na cidade, você sabe que a Araguaína é uma cidade grande e que tem se desenvolvido nos últimos 10, 12 anos, com muita eficiência. O trabalho é árduo, as pessoas precisam, a gente está ficando com uma população cada vez mais aglomerante e o nosso idoso está chegando num momento que precisa de um acesso melhor ainda nas nossas ruas e avenidas, no nosso supermercado, onde ele vai, ele precisa de um cuidado melhor. Ter voz, opinião e papel na melhoria das condições das pessoas com deficiência. A audiência pública torna isso possível para eles. Criar os projetos de acessibilidade, mobilidade, de saúde pública voltado para as pessoas com deficiência é de extrema importância ouvir aqueles que estão na situação, alguém que está na situação de PCD, que tem uma deficiência. Então criar, ouvir as pessoas é a melhor maneira de se criar um caminho para poder fazer e fazer uma vez só, fazer para que funcione, fazer bem feito. Quando eu falo disso, eu falo de acessibilidade, de mobilidade, de saúde da pessoa com deficiência. Nós temos inúmeras pessoas com deficiência, 10% do estado de Tocantins tem algum grau de deficiência e essas pessoas precisam ser ouvidas. Não dá para criar política pública para PCD sem ouvir e sem ter a participação de um PCD ou de todos os PCDs. Música